Vai! 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 Ai velho meu amor que eu quero te dizer Fala que eu te abri, não vivo sem você Você não ia me der uma especial especial Faria qualquer coisa pra não te fazer de mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse teu gentil, sendo todo especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xanana, vai, 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 vai Xanana, por isso eu te amo e lhe cansa a canção Declado no meu amor, do fundo do coração Não quero nunca mais saber de uma por vida Entregue meu coração, mori, gosta e não tem Xanana, vai, 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 vai Xanana, 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 xanana É legal Valeu Gravou? Gravei Valeu